Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Música Que hoje tá diferente, nós tá de BM, dinheiro pra gastar, nós chega chegando, rolê na madrugada, caixa pro garçom, RB no comando com as fotos tirando onda. Type de artista, BM na pista, o banco do garona chapado de mina, O ouro vem no peito, cartão, sem limites, o sonho de consumo, consumindo essas minas. Porque hoje tá diferente, né? Aproveitando essa vibe positiva, o moleque que veio lá de baixo, enfim, deu a volta por cima, acreditando que o bagulho é sério, e veja quão sério o bagulho ficou, os vicos chegam destilando inveja, mas pra esse tipo eu não dou valor, eu plantei amor. Por isso hoje eu vivo no meio das flores. RB Silva não consegue, não consegue, me aparista quem falou. RB Silva não consegue, não consegue, eu dou risada na cara de quem falou. Que hoje tá diferente, nós tá de BM, dinheiro pra gastar, nós chega chegando. Rolê na madrugada, caixa pro garçom, RB no comando, com as fotos tirando onda. Type de artista, BM na pista, o banco do garona chapado de mina, o ouro vem no peito, cartão, sem limites, o sonho de consumo, consumindo essas minas. Porque hoje tá diferente, né? Aproveitando essa vibe positiva, o moleque que veio lá de baixo, enfim, deu a volta por cima, acreditando que o bagulho é sério, e veja quão sério o bagulho ficou, os vicos chegam destilando inveja, mas pra esse tipo eu não dou valor, eu plantei amor, por isso hoje eu vivo no meio das flores. RB Silva não consegue, não consegue, me aparista quem falou. RB Silva não consegue, não consegue, eu dou risada na cara de quem falou. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Rolê na madrugada, caixa pro garçom. Rolê na madrugada, caixa pro garçom.